Música Bom, vamos lá. Isso aqui, gente, é um... Pera, pera, não, não, não. Desculpa. Vamos explicar o que nós vamos fazer hoje, né, Patrícia? Hoje nós vamos fazer lasanha de berinjela, com queijo, presunto, molho caseiro, ó. O molho de tomate, gente, é incomparável, mais saboroso. Quando é feito em casa, né? Quando é feito em casa. Ok. E, Patrícia, explica pra nós, por que uma lasanha de berinjela e não com aquela massa de trigo tradicional? Por que você prefere? Porque eu sei que você prefere fazer essa de berinjela, né? Eu prefiro porque não tem a massa, né, de trigo com glúten, a massa de macarrão. Então ela é mais saudável, porque, na verdade, lasanha é uma delícia, né, gente? Quem gosta é uma tentação, que a gente tem vontade de ficar comendo, comendo. E já a de macarrão, a gente acaba pecando e o glúten faz mal pra nossa saúde, né? Então a de berinjela acaba sendo totalmente saudável, ainda mais essa daqui, que eu fiz. Sem molho de tomate industrializado, né? Então a única coisa industrializada vai ser mesmo o presunto, né? Que tem o sódio e tal. Fora isso, vai estar muito, muito saudável isso daqui pra criança, pra idoso, pra pessoas que têm problemas de hipertensão também, poderia comer tranquilamente, porque não tem... tem pouco sal. E o sal que eu uso? Eu uso sal marinho ou sal rosa do Himalaya. Ok, então você vai agora preparar as berinjelas. Por que eu tô vendo, você já lavou, né? Isso, agora eu vou descascar, porque eu já fiz com casca. Só que... Ah, você vai fazer sem a casca? Sem a casca. Você prefere sem a casca? Prefiro sem a casca. Porque na hora de cortar, até na hora de comer, fica melhor. Escuta, quantidades. Eu sei que você pediu um quilo de queijo e um queijo de presunto. Isso. Ah, olha, você descasca assim. Ah, é mais prático, olha. Nossa, você precisa dar um desse pra Alexandrina, gente. Mas ela tem, mas ela não gosta. Ela demora um seco. Não gosta. Então precisa dar um curso pra ela pra ensinar a descascar, né? Porque ela demora um seco. Dá um vídeo pra ela. Mas ela prefere a faca. Ela prefere demorar também. Mas isso aí economiza o legume. Também. Porque olha aqui a espessura, né? É, gasta muito menos. Rende muito mais, né? Aquelas perguntas do chato. O que você vai fazer com a casca? Eu já sei, precisa responder. Já sabe? Já sei. Mas aí, você pode torrar, botar na comida, hidrata ela, põe pra secar, torra e aproveita. É bom pra baixar o colesterol ruim. Você sabe que dá pra fazer isso aí, dá pra torrar, do jeito que você tá falando? Dá pra fazer um petisquinho. E dá pra fazer... Os mascotes, ó. Descachor. Em vez de pasta de dente, você usa isso aí. É? O pós da beterraba seca. Olha, não sabia. Isso do colesterol, pode deixar de molho na água e tomar água. Também. A berinjela que é o que é pro colesterol. Isso. Pode botar na sopa. Só que também dá saciedade, você botar o pozinho na comida. Bom, eu te perguntei das quantidades, né? Isso. A quantidade acho que vai ser conforme você tem do pirex. Depende do tamanho do pirex, quantas... Porque é camada que você vai fazer. Camada. Então o que vai? Vai o molho. A berinjela, gente, é importante dizer, mas vocês vão ver. É o que acontece, a berinjela substitui a massa do macarrão. Então a gente vai intercalando, põe o molho no fundo do pirex. Depois põe a berinjela, põe a camada de queijo, camada de presunto, mais berinjela. E vai assim até encher o pirex. E a última é do quê? De queijo, né? Isso. Então basicamente só esses três ingredientes. Exatamente. Tempero é a gosto. Três ou quatro, na verdade, né? Isso. Isso. Tempero é a gosto. É, e o molho, se a pessoa quiser, compra aqueles prontos também, né? Compro pronto, isso. É. Eu prefiro fazer em casa. Porque é mais gostoso. É mais gostoso, me liberta do sódio, né, gente, que é um veneno. Conservante, acidulante, todas essas coisas. Exato, todos os antes de... Intente de jato. É. Agora o que eu vou fazer? Pegar o pirex. Aqui. Deixa eu montar. Não, mas ela vai... Ela vai casinhar primeiro. É. Você vai cozinhar nessa frigideira aqui? É. Aí aqui, geralmente eu faço isso aqui, ó. Até pra na hora de partir no pirex, pra gente tirar os... Se não, ela quebra, né? As fatias. Isso. Não, e fica ruim pra partir. Ó. Ah, tá. Bem fininho. Bem fininho. Bem fininha mesmo, hein? Uhum. Ó. Aí tem que ter uma faca bem afiadinha, né, gente? É. Tem que ser... Tem que ter boa pontaria, né, pra cozinhar. É. Às vezes eu acerto na maioria, mas nem sempre. Mas aí isso não faz muita diferença. É só falar que já era. Só falar que já era. Ah, Chico, fala que eu vou ficar rica, Chico. Como é que é isso? Quando eu erra, vai ficar rica? É. Não, você falou. Ah, às vezes erra. Eu errei. Agora fala que eu vou ficar rica, Chico. Você vai ficar rica? Fica milionária. A maior riqueza a gente tem é a saúde, né? Por isso que eu já me considero rica. Olha ela! Olha ela, a gente tá invadindo a cozinha da Patrícia. Você também é vinda? Eu que tô invadindo, gente, a cozinha da Patrícia hoje, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Eu tô invadindo a cozinha da Patrícia hoje. Vizinho é assim, ó. É. Bem vinda. Obrigada. Ainda trouxe uma hora. Ainda trouxe uma hora. Hoje é assim. Foi desvendado. Hoje é a casa da Florida. Elas são vizinhas. Alexandrina, você não quer aprender a fazer? Berigela? É, lasanha de berigela. Não, porque não tem nada a ver com a sua, essa. Sério? Não, não vou lamber, não. Ela faz o molho caseiro ali. Ah, tá. Ela faz o molho e corta em pedacinhos bem finos e não frita a berigela. Ah, é? Não. É porque esse cachorro tá invadindo. Ela passa na água só, no sal. Ah, tá. Ela cozinha um pouquinho pra depois montar. Cozinha a berigela? É, dá uma cozinha aqui. Gente, daqui a pouco eu tenho que ir embora, mas o Chico vai levar pra mim. Porque essa eu posso comer. Se não levar, a gente manda. Prontinho. Bom, agora cortadinhas. Agora vamos botar a água e o sal. Aquilo ali é sal? Aonde? Isso aqui? É. Sal com herba, isso aqui, ó. Você vai botar esse sal aí pra salgar? Botei só um pouquinho. Ó, agora já tá no ponto de estirar, viu? Ó, tá vendo que ela fica meio amarronzada? Ó. É, ela fica com uma cara que já começou a cozinhar, né? E não tá totalmente cozida, né? Agora já dá pra começar me montando, né? Já. Porque aí, enquanto as outras ficam no ponto, você já vai montando. Já vai montando. Hoje tem bastante assistente, hein? Olha. Viu? Tem uma que tá aqui aprendendo. Eu estou aqui. Todo mundo tá aprendendo. Sobre os olhos da Alexandreira. Deixa eu ver se tá certo. Eu tô aprendendo. 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 Saiu a contento, Patrícia? Vamos ver É isso mesmo? A berinjela pura, pra mim, está no ponto Agora vamos ver A lasanha não toda Muito, muito boa Boa Nossa, Chico Eu sou suspeita, porque eu amo, é a única lasanha que eu como Legal Êxtase Vem os cachorros É brincadeira Amor, como que está a lasanha? Boazinha Tá uma delícia Amor, eu achei sensacional, o que você achou? Não, esse negócio está bom pra caramba Dá até pra passar por uma lasanha que tem massa, viu? Os gordinhos que adoram a lasanha, como essa aqui, vocês vão sair ganhando, porque isso aqui não vai engordar igual a lasanha Não De jeito nenhum Alexandre, eu tenho que dar opinião É uma delícia, gente Pra ficar, vocês vão adorar Fácil com os convidem Se ninguém convidar, não tem problema A gente vai comer na casa da Patrícia Sempre Vamos ver o que mais tarde A gente está no terceiro almoço E eu estou morrendo de fome, gente Eu preciso comer de novo A gente está no terceiro almoço